A fila do SUS Madalena tá perguntando, gente, se essa é a fila do SUS e o Marcelo responde o que? Tem que pegar a senha lá atrás, senhora Eu não preciso, porque eu sou prioridade Ela tem prioridade, que é idosa A senhora não tem tamanho, mas a carteirinha não vai Mas eu sou prioridade, os idosos e deficientes, os crianças de colo Não enfrentam fila Então vamos lavar aí Vamos lavar o que? A maionese Lavar a maionese, essa pra mim é nova Vamos lavar a maionese A maionese A maionese A maionese A maionese Vamos lavar a maionese Nos vamos lavar a maionese